Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, bom, pra quem não sabe, eu vou fazer um resumo aqui do meu emagrecimento, mas eu quero fazer um pequeno update aí da minha história. Eu já cheguei a pesar 105 quilos, emagreci, né, cheguei ali a 47 quilos off, depois eu engravidei da Ayla, e durante a minha gestação eu ganhei 27 quilos. Eu tive uma gestação um pouco complicada, tive que usar corticoides, e o medo dela nascer prematuro, porque também tem algumas pessoas que não sabem, eu tive um bebê que nasceu de 25 semanas, que foi prematuro extremo, e que ele só sobreviveu 55 dias, porque ele nasceu de 25 semanas, gente. E a causa dele ter nascido de 25 semanas foi uma infecção urinária. Então, com isso, por ser prematuro extremo, ele não sobreviveu, né, ele teve muitas complicações, e eu tive muito medo, né, quando eu comecei a dilatar, comecei a sentir muita contração da Ayla, fiquei com sangramento no começo da gestação, quem acompanha aqui o canal sabe mais ou menos o que eu passei, o medo que eu tive, a perda de líquido que eu tive durante a gestação. Então, assim, tudo isso fez com que eu tivesse que tomar corticoides, e meu peso acabou alterando muito, né, teve muita questão de inchaço. E cheguei a ganhar aí 27 quilos nas quase 41 semanas de gestação, né. Mas, em menos de 6 meses, pós-parto, eu consegui emagrecer tudo pra honra e glória do Senhor, e estou aqui, linda, maga, plena, dona de ossos de clavícula, milionários. E quero contar pra vocês como foi que eu consegui eliminar esses 27 quilos, né, durante esses, vamos botar aí, quase 6 meses pós-parto. Mas, não deixe de priorizar a sua amamentação, tá? O seu leite é muito importante pro seu bebê. Então, nada de fazer dietas malucas e hiperrestritivas, tá? Também não aconselho que você passe muito tempo sem se alimentar, ok? Então, o indicado é você tomar bastante água, cerca de 3 litros de água por dia, tá? Chá de camomila, chá de erva doce, chá de erva cidreira, né, chá mate, chá gelado também, porque ajuda bastante, tanto na produção do leite, como também ajuda aí a diminuir um pouco a fome. Se você não é adepta ao estilo de vida low carb, comece tirando o pão francês, porque isso aí também vai causar algumas cólicas no bebê, por causa do fermento. Então, opte por integrais, desnatados, tá? Se você não faz low carb. Então, coma aí a questão do... Isso é um aviso. 40 ovos, 10 reais a bandeja. Gente, o que é isso? É pra você ser magra pra sempre, não é mesmo? Bom... Então, voltando ao assunto. Faça uso das melhores escolhas, tá? Evite estar consumindo mais do que uma fruta no dia, tá? Escolha uma fruta. De preferência, as menos doce, morango, kiwi, abacate, coco, são as melhores opções, tá? Mas, se você tiver vontade de comer outra fruta que não seja essas que eu falei, que seja em quantidade menor e uma vez no dia, ok? Se você sente muita fome, tente fracionar, pra não comer muito de uma vez só, tá? Então, opte por comer bastante salada de folhas. Coloque ali duas opções de vegetais no seu prato. Se você quer comer o feijão, coloque uma quantidade menor. Se você vai comer o arroz, coloque o arroz integral ou o macarrão integral, se você não faz low carb, ok? Você pode fazer low carb amamentando, isso aí não tem nenhuma restrição, ok? E você vai diminuir as quantidades. Então, foi assim que eu fiz. Eu não fiz jejum intermitente, eu não fiz nada restritivo. Eu apenas, de manhã, não comia pão, eu comia ovos com queijo ou com presunto ou só o ovo mesmo, entendeu? E priorizava, não tomava lanche da manhã nem nada, tipo assim, apenas tomava café da manhã por volta de oito e meia, depois eu não comia nada, já pulava pro almoço. No almoço eu comia bastante folhas, legumes e proteína, né, no meu prato. Quando dava de tarde eu fazia um lanche com um iogurte natural, às vezes botava um morango, às vezes botava um pouco de oleaginosas nesse iogurte. Às vezes eu comia um ovo cozido, uma fatia de queijo, uma xícara de chá e já me dava ali, né, uma saciedade. E à noite eu preferia tomar sopa. Sopa de vegetais. Picava ali uma cenoura, um pedacinho de abóbora, um repolho, botava só verdura, menos batata inglesa, tá? Menos batata doce, batata inglesa, essas coisas eu não colocava. Colocava repolho, chuchu, abobrinha, frango. E batia aquela sopa e jantava aquela sopa. Às vezes almoçava e jantava aquela sopa. Às vezes à noite eu priorizava comer só proteína. Repetia o que eu tinha comido no café da manhã. Ou só ovo, um omelete ou coisa do tipo. E às vezes eu até repetia o que eu tinha almoçado no jantar. Entendeu? Então assim, se você fizer isso, não precisa você fazer nenhum tipo de dieta maluca. Nem comprometer o seu leite, tá? Coma bem, descanse. Porque o descanso, eu sei que é difícil, muito difícil. Mas tente, por favor, descansar o máximo que você puder, tá? Descanse, tome bastante água. Se alimente bem. Evite gordices, né? Que é o que vai fazer com que você não emagreça. Mas dieta boa, gente, é aquela que a gente consegue seguir, tá? Não é, ah, Bruna, vou fazer a low carb. Não. Se você deixar de comer besteira, deixar de comer fast food, deixar de comer doces. Ou diminuir a quantidade. Porque o que emagrece, gente, é o equilíbrio. Equilíbrio de tudo que você for escolher no seu dia vai fazer toda uma diferença, tá? Então o vídeo de hoje é esse. Essas são as dicas. E quero dar uma dica bônus. A dica bônus é... Faça uma lista com os principais motivos que você quer emagrecer. Se sentir bem novamente, vestir aquela roupa novamente, ser elogiada. Quais são os motivos? E leia todos os dias esses motivos. E toda vez que você pensar em comer algo fora da dieta, leia esses motivos. Isso vai servir como uma motivação pra você. Não vem com essa de, ah, meu Deus. Você sabe o que você tem que fazer, tá? A motivação tá em você. E você sabe o que você tem que fazer pra emagrecer. Basta você fazer. Não é simples? É. Mas se você precisar de ajuda pra emagrecer, vai lá no meu Instagram. Bruna Raia Machado. Lá tem, na minha bio, o link do meu WhatsApp. Você clica lá e conversa comigo no WhatsApp. Lá eu vou explicar pra você como eu posso te ajudar a emagrecer muito, muito rápido, de forma saudável, sem terrorismo nutricional, tá? E isso vai te fazer um bem enorme. Então, se você quiser emagrecer, vem comigo que eu sou coach de emagrecimento. Eu posso te ajudar. Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita. Clique em gostei pra ajudar na divulgação do vídeo. Compartilha esse vídeo com aquela mamãe que teve neném agora e que quer emagrecer. Tchau, tchau.